Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de testar maquininha. Nossa, Renata, mais uma maquininha esquisita. Pois é, gente. Essa daqui, quando eu vi, eu falei meu Deus, tenho que levar pra testar no canal. Aqui, gente, nesta máquina, ela tem uma potência maravilhosa, uma tecnologia, assim, incomparável de fazer borracha. Só que você não vai fazer uma borracha já pré-feita. Você vai criar a massa da borracha, você vai fazer o formato da borracha, você vai fazer tudo, tá? Do zero, ó. Eraser Maker da Crayola. Máquina gringa aqui pra vocês. Ó, é uma coisa leve, né? Eu espero que tenha, de fato, alguma coisa aqui dentro, que não tenha havido uma pedrinha só. Tá falando aqui na caixa. Vamos analisar a caixa primeiramente. A gente vai conseguir fazer seis borrachinhas, ó. Daí tem os formatos, as cores. A máquina, aqui a gente tem uma foto bem bonita da máquina com as misturas pra fazer a borracha, que parece um slime, não sei. Aí vem os moldes, também teremos aqui, molde, o pote e três lápis. E aí vem também esses negócios aqui, ó. Crie suas próprias borrachas para colocar no topo dos lápis. É muito fácil, apenas adicione os compounds, apressione-o no molde e pop, coloca no lápis e os designs são lindos pra você fazer, tá? É isso, basicamente tá escrito. Aí aqui tem algumas instruções, ó, que você mistura, aperta e faz. Quero ver se vai ser fácil assim, hein, gente? Porque essas máquinas aqui, ó, não é por nada não, mas elas têm uma fama de não ser nada do que elas mostram. Aqui é a mesma coisa. Tá, isso aqui foi feito, deixa eu ver. Ah, não importa onde foi feito. Não importa, isso é um fato que de fato não importa. Vamos abrir, né, gente? Ai, já veio aberta a moça. Já veio a moça aberta? Eu, hein? Tomara que não esteja faltando peça. Juro que não foi eu que abri, gente. Eu juro, ó. Então aqui... Ah, tá. Vem esse trequinho aqui fechadinho. E aqui tem os plásticos. Manual de instrução. Aquele treco de apertar. Caixa vazia. Acabou. Não é mais nada, tá, gente? Ó, tudo que vem aqui dentro é isso. Tá, vamos começar aqui então com a nossa maquininha de borracha, tá? Primeiro passo. Vamos ver aqui o manual, que é a parte mais chata pra mim, gente. Eu detesto ver manual. Tem que montar, vai. A linha, você escolhe o molde, apõe. Tá, vamos montar a máquina. Vamos montar a máquina. Ah, tá, peraí. Não, o primeiro passo seria abrir pra ver se veio tudo, né? Só vai ter que trocar a caixinha. Uh! É festa! Uh! Quanta coisa estranha! Uh! Tá, de fato isso aqui... Nossa, só que treco estranho. Gente, peraí, eu já vou abrir. Tá duro. Ó, tá duro. Só que tá velho. Não tem cheiro de nada. Ai, 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 craiola. Pelo amor de Deus, hein? Não vai fazer esse mexame ao vivo aqui pra todo o Brasil, olhando. Não adianta mandar lapinho verde e amarelo, não, e fazer vergonha pro Brasil. Então tá, gente. Vamos ver como que monta isso aqui, que, né, pra mim parece que eu vou montar um computador. De tão complicada que eu sou com isso. Tá, a gente tem que fazer um... Align the tabs. Que treco estranho, né? Parece ser bem inútil isso. Porque assim, gente, eu tava pensando aqui com os meus botões. Pra que raios você vai fazer uma máquina de borracha se você pode comprar uma borracha por 10 centavos? Que é legal, divertido, né? Só falta... Tem que funcionar, né? Tem que funcionar, né, gente? Porque senão a gente compra a borracha pronta. Além dessas três cores, gente, veio... Ai! Veio esse negócio. Vamos abrir pra ver o que que é. Eu me divirto horrores com essas máquinas, gente. Por isso que eu nunca desisto delas. Sempre que sai alguma coisa nova, eu compro. Ó. Ah! Essa daqui tá molinha. Olha que legal! Ai, gente, parece um slime. Será que vai dar certo isso? Tomara. Tá, daí agora a gente vai colocar os moldes. Pelo que eu entendi, ó. Virados pra cá, pra cima. Aí tem molde de rostinho. Emoji triste. Um moranguinho. Aí aqui temos um... Snail. Um bolo. Um pedaço de bolo, de torta. Sei lá que dia acho que é isso. Pra mim isso aqui é uma torta. Ou um bolo. Ou uma pizza. Sei lá. Aqui temos um cogumelo. Ou um sorvete. Também não sei. E aqui por último temos uma coisa que eu não faço ideia o que é também, ó. Parece um... Uma... Um... Meteoro da paixão. Não sei o que é isso. Aí aqui colocamos isto. E aqui depois a gente vai pôr o molde, ó. Ah! Interessante. Aí aqui a gente põe o cogumelinho, ó. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer, gente. A primeira borracha que eu vou fazer vai ser o emoji feliz aqui. Que eu achei que ele tava triste, mas eu tava olhando ao contrário. Ele tá feliz. Ele não... Não, peraí. Ele tá triste de um lado. Achei que eu tava ficando louca. E do outro lado ele tá feliz. Vou colocar ele aqui na minha maquininha. Tá, ó. Ela é slide, ó. Ela vem assim de ladinho, ó. Foca na câmera dois, amor, ó. Entendeu? Tá escrito no manual. Slide. Que ela é tecnológica, ó. Pá! Esse daqui, gente, olha só que interessante. Esse trequinho aqui, ele funciona como medidor do tanto de coisa que você vai precisar pra borracha. Isso daqui se chama compound. Tá? Você vai pegar aqui, vai colocar teus produtos aqui, né? Na tua maquininha. Aí, o maior, você vai encher com o compound. Compound, hein? Repitam comigo, vai. Compound. O sem cor, né? O incoloro. Você vai colocar aqui. Tem que encher até a boca, tá? Pra você ter a medida correta do que você vai colocar na maquininha. Então, ele vem com o medidor pra você não fazer um borrachão de tu, né? Então, você colocou aqui, ó. Enche até a boquinha. Tô. E tira o excesso. Até aí, tudo certo. Vamos ver se vai dar certo. Aí, o outro ovinho aqui, ó. Tá vendo? Deu certinho. Você vai colocar a cor que você quiser. Eu quero fazer... Ai, não sei. Azul. Vamos fazer uma borracha azul. Daí, eu pego um pouquinho, bem pouquinho, e coloco aqui no meu compound. Colocar o meu compound azul aqui. Ele não tá... Eu não sei. Nossa, gente. Você começa a mexer, ele começa a ficar meio oleoso. Sei lá, que esquisito. Ai, gente. Eu errei. Tira, tira, tira. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tirei aqui. Tem que ser os dois largos. Os dois grandes. Enchi aqui, ó. Já fiz a medida. Faço uma bolinha. Tá? Faço uma bolinha em reserva. Bota aqui. Aí, agora, eu pego o azul. Eu não entendi por que eles botaram dois, então. Sinceramente. E encho o grande também com a cor, tá? Encheu bonito. Aí, tira. Já reserva aqui do ladinho também. Os dois grandões. Tá? Temos duas bolotas agora de material, de compounds. Tá, gente. Aí, agora, a gente vai fazer uma coisa real quick. Real quickly. Muito rápido. A gente vai pegar as duas bolinhas, ó. E vai misturar uma na outra aqui. E aí, você vai fazer assim, ó. Na mesa. Ó. Tá? Mistura bem. Não precisa ficar, tipo... Até ficar uma cor só, não. Você pode deixar assim. Meu tie-dye. Borrachinha tie-dye. Que é igual tá na embalagem, né? Eu acho que é isso. Apesar que eu não vi nenhuma branca. Vocês estão me enganando, viu? Não, tem que misturar bem, sim, gente. Até ficar azul. Eu achei que era pra ficar com a cor branca, mas não. É que dá pra você fazer duas cores. Mas aí, é de outro jeito que a gente já vai fazer. Ó. Mistura. Que agora, gente, no caso, só vai ter uma borracha azul mesmo, tá? Uma borracha azul, sem graça. Sem muita cor. Mas tudo bem, ó. Tira a sujeira. Tem que fazer no lugar com limpeza aqui. Dá pra você limpar fácil depois, ó. Botei aqui o emojinho, né? Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou fazer um tubo. Tubão. Tá? Tubão. E vou enfiar o tubão aqui na máquina. Tubão na máquina. Venho aqui com a cabecinha de cogumelo, ó. E aperta. Pra encher o traquinho ali, né? O molde. Ó, apertou, apertou, apertou. Vamos ver se foi tudo. Ó, foi tudo, né? Aparentemente. Pronto, gente. Nossa borracha está pronta, ó. Slide, slide. Tira. Ó. Ficou a medida correta. Ficou um pouquinho com, né? Uma pequena sobrinha. Mas a gente aperta aqui com o dedo, ó. Assim. Não dá uma apertadinha. Nada demais. Não vamos desperdiçar. Ó. E coloca aqui de novo. Reserve. Eu não entendi pra que serve isso, sinceramente. Ah, que legal. Agora faz sentido. É que nem aquele sorvete de palito que você faz com suco. Você enfia esse negócio aqui, ó. Pra fazer o buraco, entendeu? O buraco do lápis. Que isso aqui é uma borrachinha de lápis. Ó. Assim. Entendeu? Ó. Aí agora... Por isso que tem tudo isso. Tem seis. Pra você ir fazendo a borracha. Agora a gente não vai mais fazer borracha sem graça, assim. De uma cor só, tá? Ai, mas já tá abrindo. Acho que eu pus muito. Gente. Tá, deixa assim, né? Porque vai que dá errado. Eu, hein? Não parece que vai dar muito certo isso. Espera aí. Ai, Deus. Ficou com um buraquinho. Ai, socorro. Tá, vamos botar de novo aqui. Olha, ficou com o buraco bonitinho, né? Tá. Reserve. Deixa aí, reservado. Tem que deixar descansando aqui, gente. Por 30 minutos, tá? 30 minutinhos é o tempo que vai ficar aí. Agora, gente, a gente vai aprender a fazer uma de duas cores. Uma borracha com duas cores. Vocês podem ver aqui que tem com ela, tipo assim, marble, sabe? Parece um tie-dye, sei lá. Esse molde pequeno aqui, gente, ele serve... Ele é metade desse grande. Ele basicamente serve pra você fazer duas cores. Então você fez aqui a primeira, né? Esse transparente, você sempre tem que... Esse branco, na verdade. Você sempre tem que colocar ele aqui, ó. É bem facinho fazer, gente. Só tem que ver se vai funcionar, né? Será que vai ser aprovada essa máquina? No final eu vou falar. Aí, por exemplo, eu quero fazer o próximo amarelo com rosa. Daí eu vou pegar, em vez de eu colocar no grande... Nossa, isso aqui é muito gostoso, gente. Mas é uma textura de... Uma massinha, sei lá, estranha, sabe? Uma massinha nunca utilizada, before. E não tem cheiro. Eu achei que tava duro, mas não tá, ó. Só tá numa consistência estranha. Aí eu tiro, faço a bolinha e reservo. Isso se eu quiser misturar duas cores, né? Aí pego mais uma aqui, ó. Outra cor. Tiro o excesso. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem melhor. Ó, tiro o excesso. E agora eu misturo os três, entendeu? Por isso que tem a forma menor. Faço a bolinha aqui. E aí diz que vai ficar com duas cores, né? Ou vai virar uma cor só, sei lá, tá? Aí faço o tubo. Ai, gente, ficou uma cor meio esquisita, né? Acho que eu tinha que ter dividido e feito uma de cada vez, sei lá. Mas foi o jeito que eles ensinaram no manual. Próxima vai ficar mais bonito. Aí eu escolho o molde. Como esse daqui eu achei horrível, a cor eu vou pôr molde mais feio, que esse aqui do Meteoro da Paixão. Venho aqui. Pronto. Aí só venho aqui com estreco, aperto aqui e deixo descansar por 30 minutos, tá? O próximo que eu vou fazer vai ser esse caracol aqui. Só que aí eu vou tentar fazer com duas cores de uma outra forma, que eu achei que ficou um pouco estranho isso aí, sei lá. Tem que fazer uma coisa mais bonitinha. Vou colocar, tipo, seguir o meu coração, ó. Vou fazer quatro partes. E aí eu misturo cada cor com um desse aqui, entendeu? Muito mais inteligente. Que assim eu não preciso misturar tudo de uma vez depois. Gostei desse medidor aqui deles, achei inteligente. É simplinho, mas sei lá, né? Inteligente. Não precisa... Ai, pega uma seringa, não sei o quê. E não sei o quê. Ó, ele vai ser um snail brasileiro. Um snail seria um caramujo, né? Brasileiro, tá? Porque eu vou fazer ele azul e amarelo. Vamos botar aqui. Tira aqui. E bota ali de novo. Gente, isso aqui é muito terapêutico de fazer, tá? Se você gosta de maquininha, deixa o seu joinha. Nossa, que ridícula, Renata. Eu sei, gente. Mas pra você trabalhar na internet, você tem que ser um pouco ridículo. Porque se eu for séria, meu, vocês vão falar que chato, tchau. Não quero ver, não. Então, assim, dá um joinha, tá? Se você gosta de uma borrachinha. Eu tô aqui falando besteira, passando vergonha, falando... né? Aí, gente. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui... Olha que gostoso, enfiar o dedo. Ai, que gostoso. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou misturar esse com esse. E esse com esse, ó. Esse com esse, esse com esse. Que aí eu vou fazer a cor azul pura. Não fazer aquela melequeira que eles falaram pra fazer, entendeu? Ó, fiz a cor azul pura aqui. Porque pra funcionar a borracha, tem que ter essa massa branca. É o que tá escrito no manual, pelo menos. Aí, agora, eu faço o amarelo puro. E depois eu misturo um com o outro. Muito melhor, né? Quer dizer, eu acho, né? Depois a gente vai ver o resultado final. Que aí, agora, pra misturar as duas cores, eu misturo de uma maneira mais, assim, suave. Não faço aquele bololô, como se eu quisesse criar uma cor nova, sabe? Ó, eu só vou agora fazer assim, ó. Juntar os dois. E dar uma torcidinha, ó. Agora sim, tá? Esquisito. Não, pera, a gente amassa assim de novo, ó. E, ó, duas cores. Não é? Não, tá estranhão, Renata. Tá, vou fazer de novo, então. Pera aí. Tá. Ah, agora sim, ó. Tá vendo? Cores inteiriças, amiguinhos. É, a rainha da borrachinha chegou. Enfiei a cobrinha aqui, ó. E... Eu acho que ficou muito grande essa borracha. Mas, enfim, tá vazando pra fora? Ai, eu fiz errado. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá com... A fábrica entupiu. Foi. Desentupiu a fábrica. Vamos ver se cabe mais um pedachinho. Pronto. Ó, tô ficando profissional. Nossa Senhora, veio com outras cores juntos, gente. É porque, assim, vai grudando uns pedaços de outras borrachas, gente. Ó, dentro ficou com outra cor, tá vendo? Acho que tem que limpar pra não ficar assim, com essa cor. Ficou... Essa aqui ficou com quatro cores, ó, no fim. Que desceu um pedação de outra. Eu, hein? É, fica... Fica coisando aqui, ó. Tem que limpar. Eles não falam pra limpar. Isso que eu achei estranho. Talvez essa daqui não vá dar certo. Porque... Já tava meio seca a outra borracha que entrou aqui. Bom, será que eu abro e tiro? Vamos ver. Ó, já tava meio... Não, não tá. Mas vai ficar com uma cor bizarra. Mas tudo bem. Agora, vamos enfiar aqui. E assim por diante. A gente vai criando borrachinhas. Eu já tô na terceira, né? Já deu pra entender como que faz. Vou fazer agora mais três. E no final, a gente vai ver se isso aqui apaga ou não, né, gente? Se valeu a pena ou não a maquininha de borrachinha. Se a gente vai conseguir fazer seis borrachas. Vai sobrar, vai faltar. Se eu consigo comprar mais. Ou se depois não vende mais as recargas. São muitas perguntas, gente, sobre a máquina de borrachinha, né? É um sonho que se realiza. Então vamos lá. Agora eu vou fazer uma vermelhinha pra encher o morangue, ó. Enchi os seis moldes, ó. Sobrou bastante compound pra fazer. Eu não sei como chama isso em português, gente. Mas é tipo a matéria-prima pra fazer a borracha. Sobrou de todas as cores, ó. Não gasta muito. Sobrou esse aqui maiorzão também. E assim, gente, não vende isso daqui separado. Pra você poder fazer de novo a borrachinha, caso isso aqui acabe, pelo menos assim, facilmente pra você comprar, você não acha. Tipo, da própria Crayola. Você tem que comprar a maquininha de novo. Tem que comprar uma segunda maquininha. Isso eu achei um pouco zoado. Mas é porque, tipo assim, você não vai ficar fazendo tanta borracha assim. Eu acho que por isso que eles colocam esse tanto aqui de material, de suprimento, até tipo, meu, acabou, a criança se divertiu. Porque isso aqui é uma maquininha, né, pra fazer borracha. Não é uma coisa que interessa mais criança, acredito eu, né, gente. Eu tô aqui fazendo com 15 anos que eu tenho. Mas é porque eu quero, tô aqui no intuito de curiosidade. Mas assim, né, é uma coisa pra uma criança, né, gente. Se divertir. Ou não, né. Às vezes tem a do que gosta também disso aqui, né, gente. Eu sou uma delas também, né. Talvez se eu não tivesse canal, eu também compraria pra ver como funciona. Mas enfim, eu não ficaria a vida inteira fazendo borracha. É isso que eu quero dizer. Então, assim, o preço que eu paguei nisso daqui, gente, foi de 20 e poucos dólares. Coloca aí na tela, amor, o valor que eu esqueci completamente foi este valor aí, 20 e pouquinhos dólares. E eu acho que dependendo se funcionar, valeu a pena. Porque assim, foi facinho fazer. Foi divertido, que é o principal, é você ter a diversão, né. Você também poder fazer com as suas próprias mãos, né. Então por enquanto eu tô dando nota boa. Vamos então esperar meia hora, que aí eu volto pra gente ver o resultado. Se ficou durinho e se apaga, né, porque imagina uma máquina de fazer borracha que não apaga. O flop, né, gente. Então, até daqui 30 minutos. Voltei, gente. Se passaram meia hora... Ah, na verdade até um pouco mais. Nossa. Ups! Na verdade passou um pouco mais, confesso. E agora a gente vai, então, ver se essas borrachas deram certo ou se não deu certo. Tá? Vamos lá, ó. Abri a primeira borrachinha. Hum, interessante. Tá dura. Nossa, tá bem dura, na verdade. Nossa, tá muito dura, na verdade. Nossa, gente, tá bem duro isso. Olha aqui. Nossa. Eu achei que ia ficar tudo... Assim, ficou com um pouco de rebarba, né. Não ficou perfeitinha, igual da embalagem, mas... Acho que dá pra tirar. Ah, tá, ó. Dá pra tirar as rebarbinhas. E aí você enfia no lápis, né. Só que eles já enviaram... Tá vendo, gente, como que é? Enviaram o lápis com borracha já, pra você pôr outra borracha. Mas tudo bem, ó. Deu certo. Olha que bonitinho. Tem que ver se apaga, né. Vamos tirar todas da forminha. Essa aqui foi a primeira que a gente fez. Essa daqui já ficou mais bonitinha, ó. Porque a maquininha tava limpinha. Mas ela fica com essa rebarbinha mesmo em volta, ó. Tá vendo? Com essa marca do molde. Ela não fica 100% redonda. Vou ver se eu consigo tirar isso aqui. Até sai a rebarba do molde, mas não fica muito bonito, né. Não sai muito bem com a tesoura, não. É, não sai, gente. Mas tudo bem. Triste, feliz. Agora temos a borrachinha de caracol. Ó, saiu toda a rebarbinha. Ficou com um pouquinho de picote, mas melhor do que ficar com aquela rebarbona, né. Essa daqui é a borracha. Ah, é um foguço. O que é isso? Eu não entendi o que é isso até agora. Acho que é um peixe. Ah, é um peixe, ó. É um peixe. Um peixe bocão, ó. Tá vendo que ele tá com a boca aberta aqui? Temos aqui, então, nossa borracha de peixinho. Um peixe, né, de Chernobyl. Mas é um peixe. É muito satisfatório tirar da forma, né. Aí aqui, um bolo. Super feio, né. Nossa, fica muito duro. Eu achei isso muito interessante. E, por último, o moranguinho. Ops. Ah! Ó, o morango com umas minhocas, né, que ficou meio azul. Ah, o morango foi o mais bonitinho, gente. Mas, assim, não tem como não ficar com a rebarba. Uma pena. Eu fiz todos os moldes das borrachas. Eu achei que foi muito divertido fazer. Eu não esperava que elas ficariam, assim, tão duras em tão pouco tempo. O que eu achei legal, porque, geralmente, criança não tem paciência pra ficar esperando muito, muito, muito tempo, né. Achei meio que, assim, um DIY instantâneo. Achei muito legal. Só que agora, gente, ó, elas ficam bonitinhas. Não fica perfeito, mas fica fofo. Fora que foi você mesmo que fez, né. Essa daqui foi minha favorita, ó, do moranguinho. E é ela que a gente vai testar. Hora da verdade, gente. Tô aqui com um lápis. Vou fazer, sei lá, um desenho. Nossa, que lápis bom. Tô usando o próprio lápis que veio na caixa, tá? Que é esse aqui da Crayola 2HB. Tá vendo aqui? Fiz um coração. Aí eu vou pintar ele, que eu quero ver, né, o quanto que essa borracha é boa, se ela apaga um sombreado. Um lápis 2HB não é o lápis, assim, mais fraco que tem, né. Nossa, eu achei ótimo ele, o lápis. Sério mesmo. Bem macio, ó. Fazer um coração. Vou fazer aqui, sei lá, minha assinatura. E vou fazer aqui também um coração bem forte, assim, pintar ele bem forte, porque o outro eu pintei mais fraquinho, né. E também vou fazer com um lápis de cor. Eu tenho aqui um lápis de cor claro, ó, cinza. Um outro coração pintado com um lápis de cor cinza. Vamos ver o que eu consigo apagar. E uma caneta também, né, porque... Ah, não, caneta já é demais também, né, Renata? Vai querer o quê? Que a borracha resolva a sua vida também? Que trabalhe por você? Que ganhe dinheiro por você? Vai com calma, minha filha. Tá, vamos começar do mais fraco que esse aqui. Ai, gente, a borracha tá saindo. Pera aí, deixa eu apertar mais aqui no lápis. Ó! Tô chocada, gente, ela apaga. Meu Deus, a borracha apaga! Só voltava não apagar, né. Assim, gente, ela é macia, sai farelinho normal, ó. Só que ela é muito gostosa, não sei explicar, ela tem uma textura diferente. Quando você passa, assim, no papel, ela é bem macia mesmo, chega a ser satisfatório apagar. Sem zoeira. Ó! E ela não apaga 100%, mas até aí nenhuma borracha apaga, né? É difícil, né? Tipo, borrachinha escolar, ó. Tá bem? Acho que ela apaga muito bem, porque eu não faço rascunho tão forte assim. Geralmente, eu faço, sei lá, um rascunho assim, ó. Vocês estão ligados, né, gente? Ó, eu fazendo um rascunho. Fiz uma lua com os olhos aqui, nariz, boca. Aí eu quero... Errei tudo a lua. Vou apagar a lua, né? Que o rascunho que eu faço é assim. Não é tão forte que nem aqui. Ó. Vamos ver se apagaria um rascunho sem deixar a folha oleosa, né? Porque o meu medo é ficar um sebo a folha. Esse era o meu medo. Uau! Uau! Apagou tudo, gente. Apagou tudo! Que tudo! Borrachinha de gel! De gel não, de slime, parece. Tá. Eu acho que não vai apagar o lápis de cor. Né? É aquelas... Eu acho com praticamente toda a certeza do mundo. É, deu uma clareada. Como se tivesse passado um limpa-tipo, ó. Que legal. E aqui, que o coração tá super forte com o lápis, ó. Vai apagar menos, né? Como já era de se esperar. Mas apagou, gente. Ela fez o trabalho dela. Incrível! Belíssimo! Gente, acabei de ler aqui uma coisa importante. Oh my God! Enquanto eu tava testando a borracha, tá? A paciência é muito importante. Então, tudo que eu falei até agora, anula. A paciência é importante. Deixe suas borrachas secarem durante a noite antes de usar. Quanto mais tempo você deixar secando, mais ela vai funcionar. Então, gente. Não valeu de nada o que eu falei. Tá? A criança impaciente se deu mal nessa. Vai ter que esperar outro dia. E é isso que a gente vai fazer. Como a gente já testou com meia hora, foi até interessante, né? É que eu me confundi, gente. Como tava em inglês aqui, às vezes dá uma bugada na cabeça, o manual. Meia hora você tira do molde. Entendeu? Que foi o que eu fiz. Mas aí depois, pra você poder usar, é a noite toda. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou dormir, tá? Quer dizer, vou tomar banho e tal, né? E aí eu volto de dia aqui, pra ver se essa borracha vai estar melhor ainda. Porque assim, eu já achei que ela tá boa. Mas aí a gente compara, né? Tipo, com meia hora e no outro dia. Acho que ela vai estar mais seca. Porque ela tá bem macia ainda, sabe? Eu acho que ela vai ficar, assim, com uma textura de borracha secona mesmo. Vamos ver. Boa noite, gente. Até daqui a pouco. Uh! Muito que bem, gente. Já é outro dia de manhã. Tipo, na verdade, já é quase meio dia. Eu parei de gravar esse vídeo, era umas 7 horas da noite. Vamos ver, gente. Ó, a borracha, ela tá mais dura, tá? Isso é fato. Ela ficou bem mais rígida. Bem mais durinha. Vamos ver se ela vai apagar melhor agora. Eu tô aqui com a mesma folha. Vou fazer aqui. Vou usar o moranguinho, que eu tava usando ontem, né? Pra ser justo. Vamos ver se eu consigo apagar isso aqui que sobrou de ontem, ó. Nossa, gente. Tá muito mais dura. Muito mais. Mas não apagou. Ela só ficou mais dura. Ela tá meio que a mesma coisa, assim. Tô escrevendo, ó. Renata. Ó. A única diferença é que ela tá mais dura. Tipo, dá pra você usar ela assim que você termina. Vocês viram, né? Depois de meia hora já tava pronta, mas... Como eles dizem pra deixar a noite inteira secando, eu quis testar. Mas e aí? O que vocês acharam das borrachas? Olha, eu achei que elas não ficam muito bonitas, assim, perfeitinhas. Mas eu achei muito divertido fazer. Super fácil também. E dá certo, né? Que o mais importante era isso. Eu acho que como um brinquedo, super funciona. Eu achei muito legal mesmo. Não gostei do fato de você ter que comprar outra maquininha pra ter o... Ai, como que eu poderia falar? Os ingredientes? Eu esqueci, gente, a palavra que eu uso. Mas... Achei divertido. Eu acho que vale a pena pra brincar assim. E também pra fazer vídeo aqui. Eu achei muito legal. Tomara que a Crayola lance mais maquininha. Se vocês querem que eu continue com essa saga de maquininha, comenta aí embaixo mais maquininha. Porque também ajuda no engajamento também, né? Eu vou saber que vocês gostaram. E não esquece de deixar o like, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e... Tchau! Boa borracha pra todos!